Só quem tá gostando, joga a mão e faz barulho, aí tem peça em laço Eu vou usar lá, ele te deixa louca de mim, esse amor tem chamado de saber As burguesinhas se apaixonam, nos piada colônia Galera, nós estamos aqui em Campesca da Serra e a galera canta todas, minha irmã é verdade As novinhas hoje não querem, mas os caras da cidade nunca podem bater, não tem uma ferrada As novinhas tão querendo, os caras que vem no mato, fica na dancinha, na dancinha da mamãe Eu disse, uau, 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 mas tá perdendo o campeão, olha quem chegou É o carro do colônia, é de se amar, mas tá perdendo o campeão Olha quem chegou É o carro do colônia E o netinho, o netinho O que é bom, eu tiro a moinho Supondo, Jazmão Esse é um �restre da Serra, meu grande do Sul, minha irmã Tchau